Música Olá você amigo internauta da Criativa Online, boa noite, eu sou Ivanildo Bastos, estou de volta em mais um programa direto da redação, confira portanto alguns dos destaques do programa de hoje. Música Confira alguns dos destaques de hoje, Itaparica, motoristas sofrem em espera na fila do Bom Despacho, tudo pronto para a festa de emancipação de Itaparica, também chuva forte em Amargosa, São Miguel das Matas, vitória da conquista e muito mais sobre o tempo e temperatura. Acompanhe também informações de Itaparica ainda, o prédio da prefeitura está sem funcionar, igreja matriz de Itaparica está em reforma, está em restauração, curiosidades, giro de notícias, tudo isso e muito mais você acompanha agora no programa direto da redação. Música Cori Odonto Médica, 10 anos de existência, estamos de braços abertos esperando por você, venha ser paciente Cori, venha ser feliz. Feliz 2020, já estamos no dia 6 de janeiro de 2020. Feliz 2020, que Deus te dê um ano novo de muita paz, de muita tranquilidade, de muitas conquistas para todos nós, tá bom? Vamos a nossas redes sociais, você interage conosco sempre através do nosso WhatsApp, 75988671415, também 759882551231, através do Facebook, Instagram, YouTube e através também do Twitter. Interaja conosco sempre através da nossa enquete, nossa nova enquete, qual o seu projeto para 2020? Mais dinheiro, mais amor, mais emprego, casa nova, se casar, parar de fumar, parar de beber, manter como está ou outra opção, você interage conosco também lá no portal criativaonline.com.br. Interaja conosco também, sempre com a nossa rede social, o Instagram. Instagram da Criativa é o criativa.online. Vídeos também, bastidores das nossas coberturas, datas marcantes, tudo isso e muito mais a gente tem mesclado e levado para você também nessa rede social que é tão importante que é o Instagram, tá bom? Facebook da Criativa.online, você já está acompanhando aqui ao vivo o nosso programa, então continue conosco antenado, interagindo conosco, inclusive a gente faz a ponte no finalzinho do nosso programa com o Instagram e você vai estar participando com a gente, não só no Facebook, como no WhatsApp, mas também através do Instagram, tá certo? Então você é sempre muito bem-vindo para cada um de nós da Criativa, sobretudo nesse novo ano, você sempre é a pessoa mais importante para cada um de nós. Falar agora de Itaparica, Magno Bastos está lá naquela região de Itaparica, na ilha de Itaparica e registrou várias imagens hoje, nesta segunda-feira. Uma delas é a grande fila, fila quilométrica no Bom Despacho, no município de Itaparica e a gente vai mostrar para você, vamos lá acompanhar. Core Odonto Médica, 10 anos de existência, estamos de braços abertos esperando por você, venha ser paciente Core, venha ser feliz. Na manhã desta segunda-feira, uma fila gigantesca de carros se formou ao longo da BA-001, na chegada de Bom Despacho. Os veículos aguardavam para realizarem a travessia marítima sentido Salvador via ferryboat. Os motoristas sofreram esperando para embarcarem. A fila passava de um quilômetro e meio de distância dos portões de embarque. E brilhar no coração da gente, da gente, sonhar com vida, conviver, convivendo em tudo com você. Pois é, a gente vai ainda continuando falando de Itaparica, porque amanhã, 7 de janeiro, tem a emancipação política do município de Itaparica, um dos mais importantes do estado da Bahia. Itaparica, não só historicamente, mas também com relação ao turismo, conhecido num país inteiro e até fora do país, Itaparica é uma referência no turismo do Brasil. Vamos acompanhar os preparativos para a emancipação política. Imagens de Magno Bastos. Cori Odonto Médica, 10 anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente Cori. Venha ser feliz. Cori Odonto Médica, 10 anos de existência. Cori Odonto Médica, 10 anos de existência. Cori Odonto Médica, 11 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 anos de existência. O que é bonita, fica parida, um bem ou outro vai, amor que fica. O que é bonita, fica parida, um bem ou outro vai, amor que fica. O que é bonita, fica parida, um bem ou outro vai, amor que fica. O que é bonita, fica parida, um bem ou outro vai, amor que fica. Ficam na cabeça Os momentos Vamos de baixar Terra e mar Somos perdidos E o sol Ficam na cabeça E brilha no coração Da gente Da gente Sonhar com ele Vamos mudar de assunto agora Porque O final de semana Foi de muita chuva Em diversas regiões da Bahia Também Nas regiões do Vale do De Criçá, Recôncavo Baiano Castro Alves não foi diferente Amargosa, São Miguel das Matas Diversas outras regiões Da Bahia Inclusive Vitória da Conquista Um internauta Registrou um momento Em que deu uma chuva muito forte Em Amargosa Neste sábado Vamos acompanhar O internauta Fernando Alô grupo Se liga Chuva em Amargosa Amargosa Em São Miguel das Matas Também a gente registrou Também a gente registrou o momento Lá da chuva forte em São Miguel Uma chuva torrencial Caiu também Em diversas Partes do município Sobretudo No centro da cidade A imagem foi registrada No loteamento Já aqui Das hortências Olha quanta chuva em São Miguel das Matas No último sábado Um tanque ali Sendo enchido A chuva Saiu pela água Pela água do telhado E inundou aquela rua O loteamento de jardins das hortências Um loteamento novo E a gente registrou Essa chuva torrencial Em São Miguel das Matas Olha o céu nublado Fechado No último sábado E a previsão certamente Vai ser de chuva hoje A gente vai acompanhar já já O tempo e temperatura Aqui no programa direto Da redação Falar agora de Vitória da Conquista Também muita chuva Vitória da Conquista Estado De alerta Imagens Internautas E reportagem De Manoel Gusmão Matéria na Criativa Online Já publicada Meu pai Não filmei não? Não filmei não? Não filmei não Ótido Ela vem de lá, ela vem de lá e cai tudo aqui, olha. Essa não conversa não. Põe de fogo pra cá, olha. Atenção na apertar o pé. Muita chuva em Vitória da Conquista também nesta segunda-feira. Matérias completas na criativaonline.com.br. Informações do repórter Manuel Guzmão. Vamos mudar de assunto agora. Voltar, na verdade, a falar de Itaparica. Imagens sobre o prédio da prefeitura de Itaparica, que está parado, desativado há alguns meses. Não há prévia de retorno do funcionamento das atividades do executivo na prefeitura municipal. Está funcionando em outro local. E Magno Bastos esteve lá também registrando algumas imagens desse ponto principal lá de Itaparica. CORE Odonto Médica, dez anos de existência. Estamos de braços abertos esperando por você. Venha ser paciente CORE. Venha ser feliz. Música 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 O prédio onde funcionou durante muitos anos a prefeitura de Itaparica está desativado. E segue necessitando de reforma. A prefeitura agora está localizada em um prédio abaixo. Não há previsão de reforma, nem de uso do espaço público, referência para os itaparicanos. Música Daqui a pouquinho nós traremos mais informações lá de Itaparica. Tá bom então? Vamos mudar de assunto agora, trazer o nosso giro de notícias? Aliás, vamos primeiro a nossas curiosidades. O que está rolando na rede? Música Olha que curiosidade, que cachorro é esse, hein? O animal se equilíbrio em verde. Chama atenção. Não, partiu não. Olha só. Que animal é esse, meu amigo? Olha só. Realmente, ele é um animal diferente. E tem chamado a atenção na rede social e algumas pessoas que estavam ali no local, hein? Não, partiu! Vira não! Agora vira! 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 Vai andar a cavalo! Vira! 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 Giro de Notícias. O que está rolando lá no portal criativaonline.com.br no dia de hoje? Vamos acompanhar. Acesse o nosso portal criativaonline.com.br Igreja Matriz de Itaparica segue fechada e ainda não foi restaurada. Fieis chegam ao pé da colina sagrada do Senhor do Bonfim. Curiosidades que você precisa conhecer sobre Itaparica além das praias. Homem é morto a golpes de arma branca em Lutuípe neste domingo. Em Santo Antônio de Jesus Cavalo é encontrado morto no conjunto Filda Ars. Mulher procura por irmã que mora na sádia Amargosa. Também idoso, acusado de ameaçar mulher com arma é detido pela polícia militar em Amargosa. Prédio da Prefeitura de Itaparica segue sem ser reformado. Placas indicam problema ser combatido na ilha de Itaparica. Praias de Itacaré são exemplos de cuidado e limpeza para quem as visita. Lavagem do Bonfim em Salvador espera atrair 2 milhões de pessoas. jovem de 27 anos é morta a facadas em São Gonçalo dos Campos. Carro com placa de Santo Antônio de Jesus está abandonado em Vila de Adrantes. Mãe e filho sofrem descarga elétrica em quadra poliesportiva de Jacobina. Chuvas fortes alagam ruas em São Miguel das Matas também neste sábado. Igreja Matriz de Itaparica segue fechada e ainda não foi restaurada. Tudo isso e muito mais você acompanha sempre no nosso portal criativaonline.com.br um mundo de informações para você. Acesse aí amigo internauta criativaonline.com.br Agora a gente vai falar novamente de Itaparica e trazer mais uma informação de lá porque imagens de Magno Bastos mostrando que a igreja matriz ainda não foi restaurada. Lembrar também que a gente vai fazer a cobertura do A Lavagem do Bom Fim 2020 mais uma vez Criativa Online acompanhará todos os momentos da lavagem do Bom Fim matéria completa aqui no nosso programa direto da redação Cori Odontomédica 10 anos de existência estamos de braços abertos esperando por você venha ser paciente Cori venha ser feliz A Comunidade A Comunidade de Itaparica ainda não recebeu a igreja matriz do Santíssimo Sacramento que deve ser totalmente restaurada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na Bahia o IPAM O início das obras está datada de fevereiro de 2018 e a entrega deveria acontecer em abril de 2019 a igreja do Santíssimo Sacramento de Itaparica foi construída em 1742 1842 voltamos agora com o tempo-temperatura como é que vai ficar o tempo essa semana sobretudo amanhã na terça-feira em diversos municípios da região e claro nosso capital baiana região nordeste estado da Bahia a gente acompanha a partir de agora o nosso tempo e temperatura tempo para Santo Antônio de Jesus nesta terça-feira 23 graus a mínima 33 a máxima o tempo deve o tempo deve ficar com o céu parcialmente nublado São Miguel das Matas 22 graus a mínima 33 a máxima também o céu deve ficar parcialmente nublado Amargosa 22 a mínima 33 a máxima também o tempo deve mostrar o céu parcialmente nublado é o tempo-temperatura na região a gente acompanha agora como fica o tempo na região nordeste na nossa capital Salvador Os temporais ainda se espalham sobre a região nordeste do país ao longo desta terça-feira tem alerta para chuva forte por toda essa faixa que vai do interior do Maranhão e do Piauí até as do centro-oeste do estado da Bahia nas áreas em amarelo inclusive na região de Teresina de Fortaleza Quixenamobim e em parte do interior de Pernambuco a situação é de atenção também para a possibilidade de chuva com moderada forte intensidade mas que deve ocorrer de forma bem mais localizada típicas dessa época do ano tem alerta para chuva forte desde o cedo e o céu fica bem encoberto desde o interior do Maranhão sul do Piauí até áreas do noroeste do estado da Bahia nas demais áreas do oeste baiano inclusive na região de Bom Jesus da Lapa áreas do interior de Pernambuco da Paraíba do Rio Grande do Norte parte do interior do Ceará e a região de Teresina terão um dia marcado por sol forte calor à tarde e pancadas de chuva rápidas e isoladas o dia também começa com o céu encoberto desde a região de Fortaleza até Natal mas a chuva deve ir perdendo intensidade no decorrer do dia já entre as capitais João Pessoa e Salvador o predomínio será de sol forte e tempo firme nesta terça sem previsão nenhuma de chuva em Salvador mínima prevista de 24 máxima de 33 graus em Teresina mínima também de 24 máxima de 31 graus olá você amigo internauta da arquitetiva online agora o momento das nossas redes sociais você que está nos acompanhando em todo canto da região obrigado hein esse é o nosso programa direto da redação lembrando que nós estamos já conectados também com o Instagram a rede social que mais cresce no mundo inteiro a gente também está fazendo a nossa ponte conectando os nossos internautas também através do Instagram abraço as pessoas que estão no Facebook nos acompanhando Josemar Espírito Santo o Gilson da Saúde o diretor de conteúdo Magno Bastos o Ines Pansley da Hilton Souza todos nos acompanhando na noite de hoje a Ferreira Net Net Ferreira obrigado também nos acompanhando tá certo? obrigado a todos também através do WhatsApp todos nos acompanhando através do WhatsApp Maria José de Varzedo também nos acompanhando Cláudio de Laje a Elisângela de Amargosa o Ademir de Tatinho o Celso de Amargosa também você tem pessoas aqui que estão nos acompanhando já deixou o recadinho aqui antes também o Paulo Sérgio de Santo Antônio de Jesus obrigado também ao Ícaro de Ubaíra o Reginaldo de Salvador também nos acompanhando obrigado meu amigo o senhor Adolfo Costa também de Salvador nos acompanhando obrigado hein Adriano de Elisio Medrado também nos acompanhando o Raimundo de São Miguel das Matas também a Dilma de Brejões nos acompanhando o João Neto de Santo Antônio de Jesus nos acompanhando também o Ramon de Santo Antônio de Jesus também nos acompanhando todos através do WhatsApp também obrigado por estarem nos dando prazer da audiência num programa direto da redação hoje 6 de janeiro a gente vai continuar monitorando já a gente manda um abraço pra você também no Facebook ainda ou no WhatsApp que estiver mandando pra gente as mensagens eu quero mandar um abraço eu quero mandar um abraço também as pessoas que estão no Instagram já ponte bacana aqui que a gente faz no programa direto da redação do Facebook através do nosso Instagram Maí Glécia José Almeida José Almeida Jusineide Silva né também o Agnaldo Agna Bastos também nos acompanhando na semana o Jailson Jailson Jairilson Roberto Zé Roberto obrigado boa noite Zé Roberto nos acompanhando Jailton Santos também Brito nos acompanhando Adailton Rayane Ribeiro Brota 140 todos nos acompanhando através do nosso Instagram a nossa ponte que a gente faz também no Instagram nesse momento aí das redes sociais você nos acompanhando nos dando prazer da audiência nosso programa vai trazendo agora a mensagem final a mensagem sempre bacana sempre importante e reflexiva que a gente traz sempre no final do programa a mensagem do parceiro Manuel Guzmão trazendo mensagem muito importante para a nossa vida vamos acompanhar aliás antes mandar um abraço para Fabiane Leal no Instagram ainda nos acompanhando também Adelvan SJ também o Aruba Show obrigado a todos e a gente continua mandando abraço para as pessoas que estamos acompanhando em todas as redes sociais agora sim mensagem final no programa direto da redação você é a pessoa certa para Deus você é precioso e amado uma obra prima da criação de Deus que depositou em ti o melhor e mais puro amor você é a pessoa certa feita do jeito certo para as coisas boas e certas e que pode estar no caminho errado jamais entregue sua vida ao mal como um papel jogado ao vento alheio a própria sorte você tem um valor incalculável aos olhos de Deus e que apenas pode estar precisando se encontrar volte ao caminho certo há sim tempo para isso e pode ser agora é o Senhor quem te chama Deus ama você e está te ajudar a romper com toda a história de dor e culpa por qualquer erro cometido tenha certeza de uma coisa você não é obra do acaso é sim obra de amor e que apenas precisava enxergar isso enxergar isso dentro de você nada e ninguém pode e deve tirar o real valor que Deus marcou em você portanto está aí a mensagem final sempre mensagem reflexiva muito importante para a nossa vida nossa vida desculpe a mensagem de muito otimismo que o Manuel Guzmão traz para a gente um abraço aqui é Manu Manumelo Roseli 908 Laécio R. Bareia nosso amigo sempre nos acompanhando é o parceirão de Amargosa também nos acompanhando obrigado a todos nos acompanhando em todas as redes sociais obrigado também a todos através do nosso Facebook ainda nos acompanhando tem gente ainda aqui nos acompanhando deixando a participação a Joseli Ferreira também nos acompanhando através do Facebook através do WhatsApp tem gente ainda participando é o Cláudio de lá já falei o Cláudio deixando um recadinho é um recadinho que a gente vai passar no site criativo online você vai estar sabendo né claro também a Sueli Sueli Brotas Sueli Brotas de Salvador também nos acompanhando obrigado a todos nos dando o prazer da audiência só lembrar o seguinte uma senhora entrou em contato conosco ela está procurando uma mulher que é sua irmã em Amargosa quem nos procurou foi a dona Francisca Sampaio que quer encontrar a sua irmã a Bernadette Sampaio que mora ou morava em Amargosa de acordo com ela ela não vê sua irmã há muito tempo há mais de 25 anos ainda de acordo com ela o nome da sua mãe é Maria da Glória Sampaio e elas moravam na avenida Jequitibá em Amargosa número 108 quem soube informações deixar o comentário na nossa a nossa transmissão ao vivo aqui no Youtube também no Facebook aqui ao vivo que a gente vai entrar em contato com essa senhora Francisca que está procurando a sua irmã Francisca que está procurando a sua irmã Bernadette em Amargosa tá certo? então o recado está dado você que está nos acompanhando obrigado a todos nos dando o prazer da audiência obrigado a todos a Nilda Barreto também através do Instagram o nosso programa fica por aqui que Deus te dê uma semana de muita paz de muita tranquilidade que Deus esteja sempre te guiando guiando os teus passos guiando a tua vida profissional tua vida pessoal de uma forma mais presente né? aceite a presença de Deus Pai Criador de todas as coisas na tua vida tá certo? forte abraço e até a próxima na sexta-feira tem mais um programa Direto da Redação durante a semana a gente tem as nossas lives e você nos acompanha sempre aqui no canal certo é o criativaonline.com.br e todas as nossas redes sociais eu sou Ivanildo Bastos e estive mais uma vez aqui no programa Direto da Redação obrigado prazer estar sempre contigo tchau boa noite e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.